Hoje daremos prosseguimento na nossa série de exposições nesta carta, a carta que Paulo escreveu à igreja em Éfeso. Hoje estudaremos a partir do versículo 13, iremos até o versículo 18. Gostaria que você tomasse a sua Bíblia nesse instante e abrisse nesse texto para me acompanhar na leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenança. O objetivo dEle era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual Ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz aos que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dEle, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. na semana passada, nós vimos a condição deplorável dos gentios sem Cristo. E por gentio, entenda, vocês também, eu, todos nós que não somos judeus, puro sangue. Nós vimos que a nossa condição, ela não era uma condição muito boa, agradável. Nós vimos que a nossa condição, ela era uma condição irreversível, uma condição triste. Nós vimos que o que Paulo fez no capítulo 2, do versículo 1 ao 3, ele repete aqui agora. Só que ele dá uma ênfase no povo gentil. Como nós bem sabemos, a igreja em Éfeso era majoritariamente composta por gentios, ou seja, por não-judeus. E ele fez uma descrição bem horrenda, terrível, acerca de nós. Nós já vamos recapitular daqui a pouco o que ele fez, ou quem éramos e o que ele fez. Mas eu quero que você atente para o versículo 13 e veja como o versículo 13 começa. Mas, agora, o versículo 13, ele começa com aquela famosa conjunção adversativa. Mas, essa conjunção adversativa, ela mostra uma mudança, ela aponta para uma mudança. E uma mudança drástica. Quando essa conjunção adversativa é usada, ela está contrastando com o que foi dito anteriormente. Se a notícia anterior for uma má notícia, o que vem a seguir é uma boa notícia e vice-versa. Então, nós encontramos um contraste com o que os gentios eram quando não conheciam, quando não estavam em Cristo. Com o gentio a partir de agora, o gentio em Cristo. E, a guisa de recapitulação, eu quero relembrar com vocês quais eram as nossas condições sem Cristo. O apóstolo Paulo nos descreve como incircuncisos e gentios por nascimento. Nós vimos que, por não sermos descendentes físicos de Abraão, nós ficamos de fora das alianças, das promessas, da circuncisão. E éramos gentios por nascimento, porque nascemos fora do povo, da aliança, da antiga aliança. O apóstolo Paulo também descreve o homem, o gentio, sem Cristo como sem Cristo. E esta é a pior descrição do texto. E dessa descrição apontam as demais. Essa descrição aponta para a nossa falência espiritual. A pior informação que você pode ter acerca de si mesmo é que você está sem Cristo. Não é que você está com câncer em fase terminal. Não é que você vai morrer daqui a cinco minutos. A pior descrição para o ser humano é que ele está sem Cristo. E essa era a nossa condição. Essa era a condição dos gentios. Vimos também que os gentios estavam separados da comunidade de Israel. Nós vimos que haviam privilégios em estar ligado à comunidade de Israel. O apóstolo Paulo dá inúmeros exemplos acerca dos privilégios. E nós estávamos separados, porque éramos gentios por nascimento. E incircuncisos. Vimos também que estávamos alienados quanto às alianças. Nós vimos que todas as alianças do Antigo Testamento apontam para uma única aliança. Aliança no sangue de Cristo. Nós vimos que todas as alianças foram construídas, desenvolvidas sobre uma única aliança. A aliança da graça. A aliança prometida em Gênesis 3,15 e cumprida lá na nova aliança. Mas nós estávamos alienados quanto às alianças. E por fim, os gentios são descritos como sem Deus e sem esperança. Essa foi a descrição horrenda acerca de nós, sem Cristo. Acerca de você, hoje ainda, que não tem Cristo. Mas graças ao bom Deus, essa não é a descrição final para cada um de nós. Essa não é a última informação que temos a respeito de nós. Graças ao bom Deus, nós encontramos o mas. Éramos tudo isso. Mas, agora... Essa conjunção adversativa, ela traz esperança nesse texto. Porque ela está contrapondo a nossa terrível condição. E algumas perguntas nos vêm à mente nesse momento. O que aconteceu de bom? Se estava ruim, e agora não está mais, mas o que aconteceu de bom? Quem reverteu essa condição? Tá, mas qual é o propósito para Deus ter revertido a nossa condição? E hoje, nós, gentios, qual é a nossa posição atual? Qual é? Pretendo responder a essas questões até o fim desse sermão. Então, tome nota. Esse versículo que está diante de nós, ele marca a transição da má notícia para a boa notícia. Por isso, aqui nesse texto, aquele versículo-chave, aquele versículo que liga um ponto do outro, nesse versículo, Paulo ainda vai mostrar um pouquinho da nossa condição quando estávamos distante de Cristo. Paulo diz assim, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados. Ele ainda descreve um pouco da nossa condição. É um versículo de transição. Os gentios aqui são descritos, então, como aqueles que estavam longe e foram aproximados. E a pergunta óbvia a se fazer nesse texto é, longe do quê? Ou de quem? As duas perguntas são respondidas com uma mesma resposta. Os gentios estavam longe das alianças, do pacto, da comunidade de Israel. Em suma, podemos responder apenas que eles estavam longe de Deus. Lembra do versículo 12? Os gentios foram descritos como sem esperança, sem Deus. Também foram escritos como sem Cristo. Estavam longe. Porém, agora, os gentios já não estão mais longe. Nós fomos aproximados de Deus. Fomos aproximados do povo de Deus. E, então, isso aponta para o fato de que a nossa deplorável condição foi mudada. Mas outra pergunta ainda permanece. Como? Qual o meio? E quem reverteu? Vamos responder a última por enquanto. Quem reverteu a nossa condição? Para a surpresa de zero pessoas aqui nessa manhã, Cristo, Jesus reverteu a nossa condição. Deus reverteu a nossa condição na pessoa de Jesus Cristo. O texto diz, mas agora, em Cristo, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Em Cristo, mediante o sangue de Cristo. Em Cristo, aponta para a nossa união espiritual com Cristo. Essa união é aquela que ocorreu quando nós sofremos a verdadeira circuncisão. Aquela circuncisão no nosso coração. Sabe quando você foi tocado pelo Espírito Santo, quando alguém pregou o Evangelho, o Evangelho vibrou diante dos seus olhos, entrou no teu coração, era o Espírito Santo agindo, e ali, de repente, você se apercebe um pecador miserável, e você percebe que precisa de um salvador, você se arrepende e se entrega a ele? O que a gente conhece como regeneração? Foi nesse momento que você foi unido com Cristo. Você estava longe, agora você foi unido. E mediante o sangue de Cristo, aponta para um evento histórico. Aponta para o estabelecimento da nova aliança, a aliança que foi feita pelo sangue de Cristo Jesus. Nós, os gentios, estávamos longe de tudo isso, longe das alianças que antecederam a nova aliança. Lembra das alianças? Nós já vamos recordar daqui a pouco. Olha as alianças aí. Nós estávamos longe do pacto que Deus fez com Noé, do pacto que Deus fez com Abraão, com Moisés, com Davi. São pactos que foram realizados na antiga aliança. E todos esses pactos foram construídos, edificados, sobre o pacto da graça prometida, em Gênesis 3,15. E que apontavam para a nova aliança. Como vimos, todas as alianças, elas apontavam para uma única aliança. A aliança do Calvário. A aliança no sangue de Cristo. Como sempre, para surpresa de zero pessoas aqui, a cruz é central para o cristianismo. Por isso, a cruz de Cristo deve pulsar nos nossos corações. A cruz de Cristo deve fazer o nosso coração vibrar. Porque é na cruz que a nossa condição foi revertida. É na cruz que nós temos redenção, porque foi naquela cruz que o próprio Deus derramou o seu sangue. Como já sabemos, então, em Cristo e através de Cristo, da cruz, fomos aproximados ao povo da aliança. O apóstolo Paulo, ele segue fornecendo maiores informações ainda. Ele vai falar um pouco mais acerca da ação de Deus em nosso favor. Veja o que ele diz. Pois ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Os gentios e os judeus, eles entraram numa guerra dupla. E uma das guerras, eles entraram em conjunto. Foram na mesma trincheira. E aqui nós vamos encontrar o único aspecto de unidade entre judeus e gentios. Ambos entraram em duas guerras ao mesmo tempo. A primeira guerra diz respeito à guerra contra Deus. Ambos eram inimigos de Deus. Não pense você que por alguém ser da antiga aliança, passar pela circuncisão era de fato um verdadeiro israelita. O apóstolo Paulo diz que o verdadeiro israelita é aquele que teve a circuncisão realizada no seu coração. E que nem todo israelita é de fato um israelita. Isso nos mostra que lá na antiga aliança, dentro do povo de Israel, haviam pessoas que não alcançaram a salvação. Ou seja, estavam em inimizade contra Deus, assim como os gentios. E nesse ponto, há uma unidade entre gentios e judeus. Ambos estão na mesma trincheira, numa guerra contra Deus, numa inimizade contra Deus. Não havia paz entre eles. E se havia unidade entre os judeus gentios, essa é a única, porque daqui para frente não há mais nada que os una. A segunda guerra aponta para esta verdade. Ambos entraram numa guerra mútua. Um contra o outro. Se odiavam. Se menosprezavam. E da ótica humana, era impossível haver paz entre eles. Impossível. Só para que você tenha uma ideia do problema do primeiro século. Se um judeu casasse com uma gentia, sabe o que acontecia? A família celebrava um velório. Realizavam um velório, porque ele era considerado um morto para a família. Eles realizavam um enterro simbólico. Enterravam um nubente na mente deles, porque naquele momento em diante, a partir daquele momento, tal pessoa morreu para eles. Para muitos judeus, os gentios até tinham uma utilidade. Não pense que o judeu é tão ruim assim. Eles acreditavam que havia uma utilidade para os gentios. Sabe qual é a utilidade? Eles serviam para combustível para aquecer as chamas do inferno. Esse era o problema. Não havia paz vertical e nem horizontal. Vamos dar um salto lá para o versículo 17. Corre teus olhos aí para o versículo 17. Diz assim, Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. É nos dito que o nosso Senhor veio. Ele agiu. O que Ele fez para reverter essa condição? Ele agiu. O que Ele fez? Ele veio, anunciou paz tanto aos que estavam longe, uma referência aos gentios que estavam longe, quanto aos que estavam perto, uma referência aos judeus. A cruz de Cristo, então, ela asteou uma bandeira branca da paz. Cristo se pôs no meio dos dois povos, inimigos por natureza, inimigos por conta da posição de cada um, um era judeu, o outro era gentio, inimigos por causa dos seus costumes, por causa das suas leis, das suas regras. Aí Cristo se põe no meio com uma cruz e asteia à bandeira branca da paz. Agora vocês devem viver em paz. Na cruz, tanto os judeus quanto os gentios experimentaram a paz com Deus e a paz com o próximo. Bem, nós sabemos o que Deus fez. O que Ele fez? Ele anunciou a paz. Ele proclamou a paz. Ele evangelizou a paz. Mas agora vamos ver como Deus fez isso. O que Deus fez, afinal? Na prática, como Deus resolveu tudo isso? Bom, nós sabemos que em Cristo Jesus, Ele destruiu a inimizade que havia entre gentios e judeus. Paulo diz assim, Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Para reverter, então, a condição, a inimizade entre judeus e gentios, Paulo descreve Deus agindo de maneira poderosa, destruindo o muro de inimizade que havia entre esses dois povos. E aqui é bem provável que Paulo tivesse em sua mente uma mureta que circundava ali o templo de Jerusalém. Como nós bem sabemos, aquele templo era um pouco sofisticado. E naquele templo havia um espaço para os gentios, espaço para os judeus, pátio para as mulheres também, algo inovador para aquele templo. E havia uma separação entre judeus e gentios. havia uma muretinha, eu peguei a imagem aqui do Bíblia Brother, havia uma muretinha que separava o espaço dos gentios do espaço dos judeus. De acordo com Flávio José, um historiador do primeiro século, ele descreveu em seu livro, Guerras, que lá nesse pátio havia realmente esse espaço separado. Ele era contemporâneo, ele viu isso com seus próprios olhos. Flávio José dizia que esse muro era aproximadamente um metro e quarenta, assim mais ou menos, um metro e quarenta de altura, e ao longo desse muro era espalhado placas, treze placas de pedra, talhada, escrito, se você, gentil, passar desse lado para cá, você vai morrer. Por exemplo, em Atos capítulo 21, versículo 27, Lucas narra que Paulo quase foi morto porque ele foi, falsamente, é lógico, acusado de ter introduzido um grego para o lado de dentro desse muro. Ele foi acusado de ter levado Trófimo para dentro do tempo, ele passou dos limites dos gentios, é óbvio que isso foi uma mentira para tentar matar Paulo. Havia então esse muro, o muro no pátio externo que separava judeus e gentios, agora não há mais muros. Literalmente também não há porque o templo foi destruído no ano 70, mas figuradamente também não há mais muro. Cristo Jesus, naquela cruz, ele destruiu a barreira, ele quebrou esse muro. Procurei uma imagem de alguém batendo no murinho, mas não achei, mas essa é a ideia, Cristo na cruz, ele quebra o muro de separação que havia entre judeus e gentios. Agora não temos mais nenhum muro, que separa esses dois povos. Ambos passam a fazer parte de um único povo, o povo de Deus. Mas na prática, o que os separavam mais? Por que essa separação entre judeus e gentios? Como vimos na semana passada, os judeus, eles exageraram quanto a um sinal externo, a circuncisão. A circuncisão passou a ter uma importância exercebada, exagerada, por parte dos judeus. Eles se apegaram demais nesse preceito. E esse preceito aí, esse mandamento, essa ordem da antiga aliança, estava trazendo divisão entre eles. Nós sabemos que a lei de Deus ela é tripartidária, ela é dividida em três partes. A lei civil, a lei cerimonial e a lei moral. A lei civil de Israel, ela cumpriu o seu papel, qual é o papel da lei civil? Organizar e preservar o descendente da mulher, como vimos na semana passada. Essa lei, ela foi restrita ao povo da antiga aliança. Nós não estamos debaixo dessa lei civil de Israel. A lei moral é aquela lei perene. É a lei que, mesmo antes de ser gravada em pedras, quando Deus lá no Monte Sinai entrega essas pedras a Moisés, essa lei já havia sido gravada no coração do homem. Bom, por ser a lei moral de Deus, evidentemente, ela possui utilidades para a vida do cristão e deve ser usada para nos ajudar a viver uma vida santa aqui nessa terra. Tanto a lei civil quanto a lei moral separava os judeus gentios. É verdade, nós não podemos negar. Mas, as leis cerimoniais, elas, de fato, ressaltavam a diferença que havia entre judeus gentios. O problema maior estava nas leis cerimoniais. Mas o que são as leis cerimoniais? As leis cerimoniais são as leis referentes à religião. À religião judaica. como, por exemplo, sacrifícios, sistema sacerdotal, a circuncisão e as diversas ofertas que eram oferecidas pelo povo no templo que estão registradas lá em Levítico. E como nós podemos ver, todo o Novo Testamento, e também nesse texto que nós estamos estudando, a circuncisão estava causando um grande problema entre esses dois grupos de pessoas. Os judeus passaram a exigir a circuncisão por parte dos gentios. Inclusive, em Atos capítulo 15, nós temos o primeiro concílio de Jerusalém para tratar acerca desse assunto também. De acordo com o texto de Atos capítulo 15, nós descobrimos que os judeus estavam impondo a circuncisão para os gentios. E diziam eles que sem a circuncisão o gentio não podia ser salvo. Veja o problema. foi preciso um concílio, foi preciso chamar os pastores, presbíteros, os apóstolos para realizar esta reunião para tratar acerca desses problemas. Havia também problemas com relação à dieta. Nós bem sabemos que a dieta judaica é muito diferente da dieta gentílica. O judeu não come certo tipo de comida. O gentio come tudo o que tem pela frente. Isso estava causando problemas, divisões na igreja no primeiro século. E os gentios também não eram flor que se cheira. Os gentios também desrespeitavam os costumes religiosos dos judeus e se orgulhavam disso. Então nós temos uma guerra histórica, uma luta entre classes e uma guerra inseparável. E essas discussões entre judeus e gentios pode ver, geralmente giravam em torno de algum preceito da lei cerimonial. Sendo assim, a lei cerimonial foi um grande muro que separou judeus e gentios naquele tempo. E enquanto essa lei, a lei cerimonial existir, adivinha, o muro permanece, a inimizade permanece. E o que Deus fez para reverter essa inimizade? Deus destruiu esse muro. Mas como Deus destruiu esse muro? De que forma ele destruiu esse muro? Será que ele foi lá pessoalmente e quebrou o muro físico lá do templo? Será que é isso que estava na mente de Paulo? Evidente que não. Ele quebrou o muro que separava ambos espiritualmente, religiosamente. Isso está lá no versículo, o que ele fez está lá no versículo seguinte, aparteado, versículo 15. Como ele fez isso? Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenança. Foi assim que ele quebrou o muro. Foi assim que o muro foi destruído. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos. Paulo diz que para resolver esse terrível dilema, Deus anulou em seu corpo a lei dos mandamentos. E dependendo da sua versão, você vai encontrar uma palavra um pouco mais pesada. ele aboliu no seu corpo. E agora é preciso tomar um certo cuidado. É preciso considerar esse texto à luz do seu contexto para que você não faça bagunça na sua cabeça. É preciso lembrar o que Jesus disse que veio fazer aqui na Terra. Porque olhando a grosso modo, você pode chegar à conclusão que Jesus aboliu a lei do seu corpo, ele cancelou a lei do seu corpo. e isso seria uma heresia. Jesus em Mateus 17, 8a diz assim, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Você deve interpretar esse texto à luz das palavras de Jesus. Jesus veio cumprir, não quebrar a lei. Ele não pode fazer isso, ele não pode anular a lei, ele não pode quebrar a lei. Algumas pessoas acreditam que Jesus quebrou certas leis. Alguns acreditam que Jesus quebrou a lei do sabate. A gente não guarda o sábado porque Jesus quebrou. Bom, a resposta está errada, Jesus não pode quebrar nenhuma lei. Porque nós nascemos condenados ao inferno porque nosso pai Adão quebrou uma lei e nós também nos tornamos transgressores. E aí vem alguém para resolver o seu problema e quebra a lei também, ele se faz um transgressor como eu e você e daí não serve para ser o nosso Redentor. É óbvio que Jesus não pode quebrar nenhuma lei, mas ele disse que veio cumprir a lei. Ele cumpriu a lei no nosso lugar. Está claro para nós, olhando sobre a ótica de Jesus para esse texto, que Paulo não quis dizer simplesmente que Jesus anulou a lei, mas que Cristo ofereceu em seu próprio corpo, ele anulou como? No seu próprio corpo, o sacrifício, ele se tornou o sacrifício final para o qual a lei cerimonial apontava. Como nós vimos na semana passada, as leis cerimoniais do Antigo Testamento apontavam para Cristo. Hoje nós não temos mais um templo, nós não temos mais, isso aqui não é templo não, isso aqui não é altar, nós não temos mais um templo, nós não temos mais um lugar específico chamado de sagrado, nós não temos mais um lugar onde a presença de Deus se manifesta de forma focalizada, agora Deus está entre nós, nós passamos a ser o templo, Cristo Jesus passou a ser o sumo sacerdote, não precisamos mais de templo, de arca da aliança, não precisamos mais de um sumo sacerdote, não precisamos mais de sacrifícios, eu não sei se você percebeu, nós nunca matamos um animal aqui para derramar sangue, os mais acordados devem ter percebido, por quê? Porque Cristo cumpriu isso no seu corpo, agora ele é a habitação de Deus, andando na terra, ele se fez carne e habitou entre nós, a palavra habitou pode ser traduzida por tabernáculo que aponta para a presença de Deus na terra, hoje você não precisa de um padre, de um sumo sacerdote de ninguém para entrar na presença de Deus, porque Cristo Jesus deu acesso, percebe a diferença? As leis cerimoniais elas criaram um muro de separação entre o povo da aliança, da antiga aliança e os que vieram depois, os gentios, então Cristo ofereceu em seu próprio corpo o sacrifício final para o qual a lei cerimonial apontava, eram essas leis que separavam judeus e gentios e essas leis não são mais apropriadas para o povo de Deus depois do cumprimento em Cristo Jesus, entenderam como Cristo derrubou o muro de separação? Ele fez isso em seu corpo, ele fez isso quando foi esmagado por Deus na cruz do Calvário foi assim que ele derrubou o muro de separação na cruz a pergunta que fica é tá, mas qual o propósito nisso tudo? Onde é que Deus queria chegar com isso? O que ele queria fazer com isso? O propósito de Deus era reconciliar os dois povos consigo mesmo o objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo como? Por meio da cruz pela qual ele destruiu a inimizade percebe o objetivo? O objetivo dele era criar em si mesmo os dois os dois povos em um único homem fazendo paz e reconciliar com Deus os dois num único corpo o objetivo disso tudo era reconciliar ambos com Deus e consigo mesmo e fazendo de dois povos um único povo um único homem o texto que está diante de nós diz exatamente isso este era o propósito de Deus destruir a inimizade como? cumprindo a lei cerimonial que dividia os dois povos o objetivo era ao derrubar esse muro cumprir as leis cerimoniais era criar dos dois um novo homem por novo homem leia-se uma nova raça humana unida por Cristo agora já não são mais judeus e gentios ambos pertencem ao mesmo povo o único povo de Deus como nós vimos na semana passada nós somos descendentes de Abraão segundo a promessa em Cristo nós passamos a fazer parte do Israel de Deus de acordo com a palavra de Deus como eu disse anteriormente o verdadeiro israelita não é aquele que é descendente físico de Abraão é aquele que é descendente espiritual esse é o verdadeiro israelita o apóstolo Paulo enfatiza essa verdade em Gálatas 3 26 e 29 ele diz assim todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram não há judeu nem grego escravo nem livre homem nem mulher pois todos são um em Cristo Jesus e se vocês são de Cristo são descendentes de Abraão herdeiros segundo a promessa somos descendentes de Abraão herdeiros segundo a promessa é verdade que nós não somos descendentes físicos de Abraão não correm no nosso sangue no nosso DNA mas nós somos descendentes de Abraão segundo a promessa descendentes espirituais também em Gálatas 3 7 o apóstolo Paulo diz assim estejam certos portanto de que os que são da fé este é que são filhos de Abraão prevendo a escritura que Deus justificaria os gentios pela fé anunciou primeiro as boas novas a Abraão por meio de você todas as nações serão abençoadas assim os que são da fé são abençoados junto com Abraão homem de fé consegue perceber a nossa ligação com Abraão Deus prevendo que justificaria os gentios pré-anunciou as boas novas o evangelho Abraão já falava de Cristo já apontava para a nova aliança os que são da fé esses é que são filhos de Abraão Cáltas 4 28 vocês irmãos são filhos da promessa como Isaac a igreja da Galáxia era uma igreja gentírica vocês são filhos da promessa como Isaac naquele tempo o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o espírito o mesmo acontece agora mas o que diz a escritura manda embora a escrava e seu filho porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre portanto irmãos não somos filhos da escrava mas da livre somos filhos da livre o apóstolo Paulo em Romanos 2 28 29 diz assim não é judeu quem o é apenas exteriormente apontando para circuncisão nem é circuncisão a que é meramente exterior e física não judeu é quem o é interiormente e circuncisão é a operada no coração pelo espírito não pela lei escrita para esses o louvor não provém dos homens mas de Deus por meio de Cristo na cruz a inimizade foi destruída Deus fez de ambos um único povo nunca foi a intenção de Deus criar dois povos o povo de Israel o povo querido de Deus e a igreja parênteses na história o propósito de Deus a intenção de Deus desde o princípio por conta disso lá na antiga aliança ele pré-anunciou o evangelho a Abraão porque ele já intentava salvar os gentios já intentava colocar os gentios dentro de um único povo o povo de Deus que outrora era chamado de israelitas agora são chamados de povo da nova aliança igreja e assim por diante por meio da cruz de Cristo nós os gentios que estávamos longe das alianças longe do povo de Deus estávamos sem esperança sem Deus agora passamos a fazer parte do povo de Deus passamos a ser a descendência espiritual de Abraão passamos a ser o Israel de Deus que grande privilégio nós temos hoje que grande privilégio nós temos hoje e não pense que os privilégios pararam por aí ainda outros privilégios o apóstolo Paulo diz que o propósito de Deus quebrando esse muro revertendo a nossa condição era nos conceder livre acesso ao Pai no verso 17 e 18 nós encontramos aqui esse último propósito do sermão de hoje nós vamos ver que na cruz Cristo nos concedeu acesso ao Pai por um só Espírito ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto pois por meio dele tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito na antiga aliança como nós bem sabemos a adoração era centrada no templo e esse templo ficava em Jerusalém e para adorar a Deus você tinha que ir para o templo por isso a pergunta levantada pela mulher samaritana Jesus vocês dizem que é nesse monte nós acreditamos que é nesse aí onde é que é porque na antiga aliança era assim Deus centralizou no templo a adoração e nesse templo havia um pequeno compartimento chamado Santo dos Santos que era antecedido por um outro compartimento um pouco maior chamado Lugar Santo onde ficava o candelabro a mesa dos pães e o altar do incenso nesse compartimento menor que ficava atrás de uma cortina havia um véu que separava um compartimento do outro do outro lado naquele compartimento menor chamado Santo dos Santos estava a Arca da Aliança e naquele lugar a presença de Deus se manifestava de forma focalizada e para entrar e para entrar nesse lugar quem tinha acesso a isso somente o sumo sacerdote somente o sumo sacerdote entrava ninguém mais podia entrar ali o adorador comum quando ia ao templo só tinha acesso aos pátios os pátios que circundavam o templo o sumo sacerdote ele era um representante do povo o sumo sacerdote ele entrava ali uma vez por ano no Santo dos Santos num dia chamado de Yom Kippur que significa o dia do perdão nesse dia dia do Yom Kippur o sumo sacerdote apresentava suas ofertas adentrava o Santo dos Santos e aspergia o sangue do animal morto na tampa do propiciatório ele estava pedindo perdão pelos pecados do povo um homem uma única vez no ano correndo o risco de morrer ainda para adentrar como eu disse o sumo sacerdote precisava realizar os seus rituais e por fim ele atravessava por um véu para chegar no Santo dos Santos esse véu fazia a separação entre o lugar santo e o Santo dos Santos Mateus quando ele está narrando a morte de Jesus lá no capítulo 27 lá no versículo 51 após o Senhor Jesus render o seu espírito Mateus diz assim naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes do alto abaixo nós sabemos que houve um terremoto naquele momento e o véu rasgou-se em duas partes de alto abaixo Mateus Mateus não colocou essa descrição sem nenhum propósito aquele véu que separava o lugar onde até podia entrar sacerdote havia sido rasgado nós sabemos que a morte do nosso Senhor na cruz rasgou esse véu que nos impedia de entrar no Santo dos Santos não sei se você conseguiu perceber o privilégio que você tem porque agora você pode entrar na presença de Deus a qualquer momento em qualquer lugar já não há mais um templo físico já não há mais um espaço nós passamos a ser a habitação de Deus temos acesso ao Santo dos Santos quando eu era adolescente eu ouvi uma música que é uma música bem complicada exaltava o anjo o tempo todo só os velhos aqui vão se lembrar se acontecer um barulho perto de você é um anjo chegando para receber suas orações e levá-las a Deus aos velhos se entregando essa era uma música popular cantava todos os domingos e às vezes o pregador dizia que o anjo estava ali presente no culto o anjo está aqui Jesus está aqui mas o anjo na minha época o anjo era bem exaltado essa música está teologicamente equivocada nós não precisamos de um anjo levando as nossas orações a Deus se você ouviu um barulho perto de você acuda alguém caiu da cadeira nós não precisamos de um anjo levando as nossas orações a Deus nós temos livre acesso nós podemos entrar a qualquer momento a qualquer hora e em qualquer lugar o autor de Hebreus no capítulo 10 versículo 19 a 20 diz assim portanto irmãos temos plena confiança para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu isto é do seu corpo temos plena confiança pode entrar meu filho com confiança você não vai morrer entra na presença do Senhor na hora que você quiser temos plena confiança para entrar no santo dos santos sabe por quê? porque Cristo abriu esse caminho o véu foi rasgado é o corpo de Cristo nos deu acesso consegue perceber o quanto nós somos privilegiados imagine você um sumo sacerdote se ele pudesse viajar no tempo naquela época e ele viajasse no tempo e chegasse aqui nos dias de hoje imagine imagine o povo da antiga aliança se ele chegasse aqui hoje e contemplasse a gente aqui na nova aliança o que será que eles diriam a nosso respeito o que será que passaria na cabeça de um sumo sacerdote o que? esse povo pode entrar no santo dos santos a qualquer momento e não entra como assim? isso não faz sentido como assim esse povo tem acesso agora não precisa nem ir no templo agora tem acesso em qualquer lugar e esse povo não entra nós nos esquecemos do privilégio que temos lá na sua fábrica você está na presença de Deus você pode entrar no santo dos santos podemos entrar a qualquer momento em qualquer lugar o que será que um israelita diria a nosso respeito? o que? eu nunca tive acesso ao santo do santo eles têm e não entram o propósito de Deus era nos conceder acesso ao Pai nos conceder acesso ao Pai esse é um grande privilégio a partir do versículo 19 o apóstolo Paulo apresenta uma nova posição a nossa nova posição a nova posição dos gentios por falta de tempo nós não vamos entrar nós vamos deixar isso para a próxima semana mas nós vamos ver que em Cristo nós os gentios nos encontramos em uma nova posição em uma nova posição por ora nós encerramos esse sermão lembrando você que Deus na cruz derrubou o muro de separação que havia entre judeus e gentios Deus na cruz nos concedeu livre acesso ao Pai Deus na cruz reverteu a nossa condição estávamos sem Cristo estávamos sem Deus Deus na cruz nos uniu juntamente com o povo da antiga aliança e Deus na cruz conferiu a nós livre acesso livre acesso então use o seu acesso você tem entrada a VIP você pode entrar a qualquer momento a qualquer momento na presença de Deus que a gente reconheça esse grande privilégio grande privilégio que Deus nos deu e acima de tudo olhando para esse texto como nós conversamos ontem no grupo não podemos deixar de falar de que nós não podemos construir muros de separação entre irmãos nós não podemos criar barreiras que nos separem Cristo na cruz ele quebrou uma barreira inseparável intransponível que havia entre judeus e gentios por isso hoje nós não podemos permitir que uma seringa uma simples seringa crie um muro de separação entre nós isso é tão pouco comparado com a briga que havia entre judeus e gentios esse é um problema que nem existia há dois anos atrás mas agora que está presente não só nessa igreja mas também em outras igrejas então nós devemos entender que se você levanta um muro de separação seja ele por qualquer razão na verdade você está indo contra a obra de Cristo Cristo derrubou o muro de separação e agora você está lá tijolinho por tijolinho levantando você está indo contra a obra de Cristo não sei se todos leram o que eu escrevi mas eu repito aqui não permitam que o diabo use a vida de vocês para levantar o muro de separação entre nós respeite respeite a posição um do outro respeite se você acha que não tem que tomar não toma se você acha que tem que tomar toma a consciência é sua tanto de tomar quanto para não tomar e os demais se respeitem se amem se amem que não seja uma seringa um muro de separação entre nós vamos colocar em peça e aí o as 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 as